Estamos com mais um bloco do Clube da Bola, o JP diz assim, ó, grande abraço pro Fábio, pro Miguel Itro e pro Mestre Mancha. Não, não, o que é isso, JP? O Deoclésio Figueira tá no caminho do Joinville. Situação tá precária, a opinião aqui do Deoclésio participando também. Ó, tem uma... Soraya e Maldonado, do Barroso, casal torcedor. Mandaram uma foto aqui, Almirante Barroso, né? Eu sou a Soraya Itajaí, somos torcedores do número um, do Barroso. E amanhã estaremos em Jaraguá pra torcer pelo Clube Náutico Almirante Barroso. Pois somos o casal que vai em todos os estádios ver o jogo do time. Que legal, Soraya e o Maldonado. Pessoal mandando muita mensagem, quero mostrar aqui a minha edição do fim de semana. Do ND, referência e informação da grande Florianópolis, o anil do Pereirinha de Lages, mas torcedor do Figueira. É um lagiano manezinho, será que pode, Fábio? Pode, né? Pode, né? Tá dando um take pra mostrar pra gente a capa, né? Visita do vice-presidente Mourão, a cena com apoio a Santa Catarina. Mas se você não tem essa edição de papel aí na sua região, não encontra na banca de jornal, não encontra na esquina de casa, na mercearia não tem problema, tá? Porque tudo que tá aqui dentro tá também na versão digital, no portal ND+. Tem ideias e negócios, tem esporte, tem política, tem informações internacionais, dança, futebol, desprezados no cardápio. Apenas 6% dos peixes nativos são consumidos em Santa Catarina. O quê? Essa eu não sabia. Tem a aventura de Fusca, tem muita coisa legal e tem o espaço do Fábio Machado aqui no papel e aqui dentro também no mundo virtual, onde ele sempre traz o quadro foto-memória. Eu já vi a foto, né, Fábio? Tá aqui no jornal. Mas que foto é hoje? Fala pra galera. É uma foto bem legal, né, uma foto muito antiga do estádio Adolf Konder, onde o Miguel aqui do nosso lado trabalhou muito como repórter, trabalhou muito como narrador na antiga cabine da Sesc. Olha essa foto, Miguel. 1930, estádio Adolf Konder. O que que acontecia ali? Antes de ser da federação, era da Liga de Desportos Terrestres. Então como era o maior espaço, servia pra tudo. Servia pra comício, servia pra show, pra futebol evidentemente e esportes olímpicos. Olha ali, ó, nós temos uma competição de salto em distância. Tá vendo ali, Miguel? O cara tá pulando ali e olha lá, ó, a cerquinha lá atrás, o Morro do Céu praticamente sem casa nenhuma, o Morro da Cruz. O Morro da Cruz não era nem habitado. Não era nem habitado, tá lá, ó, não tem casa nenhuma. Tá só o Pereirinha lá em cima, desbravando lá o mato lá. Só o Pereirinha lá esperando lá pra abrir a rique. Então assim, então tá aí mais uma foto que a gente resgata da década de 30, né? Praticamente ali o início do futebol profissional, trazendo aí o estádio Adolf Konder, que pra quem, né, assiste aí fora em todo o estado, é onde fica um shopping center, aqui na beira mar, bem no centro do estádio Adolf Konder. Você sabe que eu fico chateado quando chamam o estádio, ou chamavam o estádio Adolf Konder de parte do bode. Na época, não nessa época, nessa época não, mas na década de 60 era o estádio maior de Santa Catarina, tanto é que o Metropol disputava os jogos da Copa do Brasil, os jogos importantes, aqui no estádio Adolf Konder, aqui embaixo no estádio Adolf Konder. Na abertura do campeonato catarinense de 1910 a 1930, as finais eram no estádio do catarinense, no campo do catarinense, onde tinha o internato e onde tinha o externato. Depois foi o estádio Adolf Konder. Então até 1969, todas as finais de campeonatos estaduais eram realizadas aqui no estádio Adolf Konder. O comerciário com o Caxias disputaram aqui. O comerciário com o Caxias, o Paula Ramos, enfim. Eu lembro do meado de 60 para cá, né? Eu me lembro de... O Metropol ganhou mais títulos no Adolf Konder do que no próprio estádio dele, o Evaldo Lodi, por exemplo. Exatamente. Porque aqui era o campo central. A Copa do Brasil, a Copa do Brasil, não era a Copa do Brasil, tinha outro nome. Taça Brasil. Taça Brasil, região sul, né? O Metropol disputava aqui embaixo com o campeonato de seleções, seleção catarinense, seleção gaúcha, seleção paranaense, né? A de 59 eu lembro, que era praticamente a base do Paula Ramos. A de 59. O mais precário que fosse, guardando todas as proporções, e seja um papo já é mané, Já é um papo aqui já é mané. Guardando todas as proporções, o estádio Adolf Konder era o Maracanã. Era o palco central do futebol catarinense. Vamos falar de Serie A então? Bora. A reestreia do Havaí depois da paradinha, tal paradinha, para a Copa América não foi boa, não. Fortaleza e Havaí, o Alberto encarou, o Rogério Senna acabou perdendo por 2 a 0, para a gente relembrar essa história aí. Olha, Mancha, eu não vi evolução nenhuma. Se alguém perguntar para mim se viu alguma evolução, eu não vi. Eu não vi nada, pelo menos com o Geninho, o Havaí pelo menos ainda atacava ainda. O Havaí pelo menos era um pouco mais fortalecido no seu sistema defensivo. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou ocupar o Alberto Valentim e eu explico por quê. Esse foi o seu primeiro jogo, né? Porque uma coisa é o treino, treino. Outra coisa é o jogo, né? É no jogo que você vê a variação, é no jogo. Claro que ele errou, mas essa análise eu faço depois do jogo. Ele errou ao colocar o Luanderson na zaga, deixou o Betão desprotegido. O Betão já é um veterano. Ele tem que trabalhar ao lado dele com o zagueiro mais novo ou muito experiente, como é o caso do Marquinhos Silva. Mas, por exemplo, o Ricardo, o Kound, que são os zagueiros mais vigorosos. Então, foi um erro de avaliação dele. Eu entendi qual era o objetivo dele, que era ter uma saída de bola mais rápida, como se fosse um líbero, né? E mesmo por quê? Ele sai de trás. E mesmo por quê o Havaí não tem um quarto zagueiro que em outro? Não tem, não tem um quarto zagueiro que em outro. Então, assim, eu não estou aqui culpando o Alberto Valentim, mas talvez no erro de planejamento o Havaí era para ter feito-se um amistoso na intertemporada, para ver qual seria a reação dele com o jogo valendo. Ah, mas fez um jogo contra o Sub-20. Ah, peraí, aí está em casa. Aí ninguém mete o pé, aí para, olha o que quer. Vai no baile. Aí vai no baile. Vai no baile e dança só com a irmã, a noite toda. Não, era para ter feito um amistoso. Então, é o seguinte. Então, vamos poupar o Alberto Valentim. Vamos poupar. Ele foi bem intencionado, está tudo certo, tentou criar uma variação. Agora, é evidente que para amanhã contra o Goiás, que o Havaí estreia lá a nova iluminação, mas o que o torcedor quer mesmo ver a uma luz no fim do túnel, caso vença, é que faça as modificações necessárias. É preciso dar mais força no sistema defensivo, é preciso que o Havaí seja mais intenso. Por exemplo, a mídia social do Fortaleza pegar o segundo gol. Rapaz, o segundo gol em 56 segundos. Tá, Miguel? Depois eu te mando esse vídeo. Em 56 segundos, os 10 jogadores da linha tocaram o pé na bola. E ninguém do Havaí para dar um combate. E ninguém do Havaí para fechar. Então, não vi. Confesso. Desculpa, Alberto Valentim. Não estou te culpando. Estou defendendo ele aqui. Mas eu não vi evolução nenhuma. Pelo contrário. Eu vi algumas virtudes do Geninho que foram desmontadas. Desmontadas. Olha, o seguinte. Quando a gente é convidado para ir, ou se compra um convite para ir a uma festa de gala, e o campeonato nacional, o campeonato brasileiro da série A é uma festa de gala, é uma festa de gala, porque ali é a elite do futebol brasileiro, você se prepara. Você vai para uma festa de gala, você bota um terno, você põe gravata borboleta, você se arruma. Aí bota o sapato branco. O sapato branco é só no verão, para usar semeia. Depois eu vou te explicar essa coisa. De moda não sabe nada. De moda não sabe nada. Depois tu me explica ali fora. O que acontece é o seguinte. E o Havaí... Miguel Esper. O Havaí não se preparou para essa festa de gala. O Havaí foi para uma festa de gala de bermuda e de sandália de dedo. Mas aí, Miguel, aí eu assino embaixo. Porque o time do Havaí... Não, mas aí eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Porque assim, o Havaí teve a proeza, eu já falei aqui, já escrevi na coluna. O Havaí teve a proeza de ir para a Série A com um time pior do que o que estava na B. O time da B é melhor, Miguel. Dia 24 de novembro do ano passado. Exato. O Havaí... Já sabia que estava na A. Vai para a Série A. E aí, cruzaram os braços. Sabendo que tem uma cota de 40 milhões, 42 milhões por aí, tem uma cota. E aí, o Havaí ficou. Montou um time para o estadual. O time do Havaí é pior. Montou um time para o estadual, fraquíssimo. Chegou na frente. Chegou na frente. Porque também os outros times não tinham time bom no campeonato estadual. Você não pode tirar o... Você não pode... O estadual não serve de parâmetro. Fraco. E nos últimos dois jogos, o Havaí não ganhou. Empatou com o Criciúma. Ganhou nas penalidades. E empatou com a Chapecoense na final. A Chapecoense jogando melhor. Jogo difícil. Jogando melhor. Contra o Criciúma, o próprio Geninho disse que temia pela inovação. A Chapecoense jogando melhor. Ganhou nas penalidades. E aí, vai para o campeonato estadual. Cara, o Havaí perdeu o Guga. Legal. Perdeu o Guga. Perdeu o Alemão no começo do campeonato. Perdeu o Renato. Perdeu o Judson. O Rodrigão. Perdeu o Rodrigão. E ainda o Marquinhos. Que queira ou não queira, entrava no segundo tempo. Ainda fazia uma distribuição, tinha uma capacidade de falta. Então, assim, a proeza da diretoria do Havaí, e é isso que eu bato no pé, é que vai para a Série A, o Miguel usou o termo aí, a roupa de gala, que você vai para o baile. O time do Havaí hoje, na Série A, se jogar com o time da Série B do ano passado, perde de 2 a 0. Não, não tem outra coisa, tem outra coisa. O presidente do Havaí diz assim, eu não vou fazer loucuras. O que está fazendo loucura é agora. Loucura é ficar 10 jogos sem vencer. Está contratando, o Havaí tem 40 jogadores, 40, 40, dá 3 times e ainda sobra gente. E vai vir mais um, tá? Já estou trazendo aqui, ó, Júnior Dutra. O Havaí está negociando com Júnior Dutra, atacante, que depois foi para o Vasco. Estou só trazendo a informação aqui. Eu aprendi que depois da porta arrombada, não adianta o 30 de ferro. Eu concordo. Aí não faz loucura. Eu pensei, eu pensei que o Havaí agora nessa paralisação, porque todo mundo usou, não, vamos esperar uma parada da Copa América, parada da Copa América. O que acontece é o seguinte, eu pensei que o Havaí... Na Copa América todo mundo para, Miguel. Todo mundo se prepara, Miguel. Eu pensei que o Havaí ia fazer uma reformulação, fazer uma análise. Vem cá, o Havaí tem 5 goleiros. Contratou 3, para quê? Contratou 2. Com mais 2 são 4, os 4 da base, os 2 da base. Contratou, está lá o Gledson, está igual a Rádio Velho, ninguém usa. Ah, tem o Gledson. O Gledson está igual a Rádio Velho, ninguém usa. Não, o Vladimir é titular e o Lucas... Lucas Frigeli. Frigeli é banco, né? Isso. E os outros estão lá igual a Rádio Velho. E ainda tem os dois meninos da base que jogam... É igual a Rádio Velho, ninguém usa. O Léo Lopes e o menino lá de Rondônia, que eu sempre esqueço o nome dele. E aí ninguém usa. Aí daqui a pouco você... E o Uri, Igor Fernandes, Gabriel Amorim... Olha só assim, Miguel. Esses caras não jogam nem no time da minha rua, pô. E sabe qual é o outro erro, Miguel? Eu vou te explicar. Você falou o exemplo de dia 24 de novembro, o Havaí sabia que estava na Série A. Claro. Beleza. Ele não vai competir com o Mercado Paulista, Miguel. Tu não vai. Tu não vai chegar lá e dizer, ó, vai tirar jogador do Mercado Paulista? Não vai. Mas faz o seguinte. Assina um pré-contrato lá com o Marcelo Mancha. Manchinha, disputa aí o Campeonato Paulista. Disputa o Campeonato Carioca. Depois que vem. Disputa e depois vem, depois se apresenta. O que aconteceu no Havaí? Eles esperaram terminar o Campeonato, quando todos os jogadores valorizaram, para ir no mercado. E outra coisa. Aí não dá, meu amigo. Aí o jogador está leiloado já, o jogador já está indo para a China, já está indo para o Paquistão. Então, e agora tem um problema. O Havaí tem uma vantagem que paga em dia, está pagando em dia, né? Sim, não é essa parte. Mas isso aí também não leva para o céu. Não leva para o céu. Não, não leva para o céu. É obrigação. É obrigação. É obrigação. É obrigação. Toda empresa tem obrigação de pagar os seus funcionários em dia. Isso me lembra aquela história do prefeito que não gastava, mas também não fazia nada. É, não fazia nada. Mas não gastava. Guardava o dinheiro. É, guardava o dinheiro. Então, o que acontece é o seguinte. Então, outra coisa. O Havaí, agora, hoje, se eu sou jogador de futebol, aí o Havaí me procura. Ricardo, tu quer ir para o Havaí? Nós pagamos tanto, olha a tabela, está na lanterna. Não, na lanterna eu não vou. Sim, desestimula. Na lanterna eu não vou. E o outro erro do Havaí, que antes da parada eles falavam, vai ter a parada da Copa. Lembra, Manchê? Eu falei aqui. Gente, a parada da Copa é para todo mundo. A parada da Copa, por exemplo, pega o Palmeiras, que é líder, vai atrás do Ramírez. Todo mundo contrata, todo mundo se reforça. Esse negócio da parada foi um erro. Eu esperava, viu? Agora, uma coisa é uma coisa, Miguel. Quem falava isso? E outra coisa é outra coisa. Quem falava isso? Miguel Livramento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só quero aproveitar aqui que nós estamos falando do Havaí. Se me permite, Manchê, mandar um abraço para o professor Jocely dos Santos, que nessa semana ele está com um problema aí de saúde, se afastou do Havaí. Então, a gente está aqui torcendo para que ele volte mais forte, porque ele é fera, é gente boa, é um estepô. Jocely, boa recuperação, meu amigo. É, e tem gente que diz assim, é, é o Jocely. O Jocely não manda absolutamente nada em termos de contratação. Ele indica. Você pode indicar aqui, ó, contrata o Miguel. Ei, diretor não quer, não vai contratar. Não sei. Não sei, hein. Não, e acontece o seguinte aqui, ó. Eu esperava que o Havaí, agora nessa paralisação, fizesse uma análise dos nove jogos que foram realizados. Olha aqui, ó. O Marcelo Mancha não serve, manda embora. O Fábio não serve, manda embora. Não. Não dispensaram ninguém. O lá no Havaí, não é que não. Ninguém foi dispensado. Ninguém foi dispensado. Tiraram o geninho como se fosse que fosse resolver o problema. Não, não. Deixa eu ler um negócio aqui, ó. Sargento Miller do Lisboa, bairro Lisboa, né? Isso. Miguel, dá um banho. Esse entende de futebol. Botou aqui. O Havaí segue improvisando e perdendo. Tá preocupado o Leandro Comim. Tem mais uma do Leão. Ah, essa aqui é do Fábio. Boa tarde, Mancha. Meu nome é Márcio Petri, do bairro Nossa Senhora do Rosário, em São José. Sou fã do Clube da Bola. Queria que o Fábio mandasse um abraço pro meu amigo Mauri Francelino, havaiano sofredor, que acompanha o programa também. Ele tá esperando. Petri, então eu tô mandando aqui um abraço. Maurício? Mauri Francelino. Mauri Francelino. Um abraço no teu coração. Obrigado pelo carinho. A gente já vai voltar a falar do Havaí. Vamos seguir na Série A pra falar um pouquinho com o Badá sobre a Chapecoense. Vamos pra Chapecó, Juliá. Porque é o seguinte. A exemplo do Leão, a Chape também não se deu bem nessa reestreia após a tão comentada paradinha pra Copa do Mundo. Recebeu o Galo Mineiro até largou na frente, mas acabou levando a virada assunto para Sérgio Badá Badalotti ou, como disse Miguel nos bastidores, o meu amigo Serginho. É, grande Miguelzinho, Miguelzinho e Serginho. Pouco tamanho, mas muito talento, né, Mancha? Grande Miguel. O negócio é o seguinte, isso aqui vai virar o muro das lamentações, né? Porque é só lamentação. E aqui não tá diferente o negócio, não. Aqui, se a coisa não tá boa em Florianópolis, com o Figueirense, passando por problemas financeiros, com o Havaí dentro de campo também, frustrando todo mundo, aqui não é diferente. Preocupação dentro e fora de campo. E eu não vou me omitir. A situação financeira da Chapecoense, cada vez que eu falo com alguém próximo do clube, é muito preocupante. Muito preocupante uma tendência de déficit ao final do ano. Se persistir essa receita e essa despesa, a projeção é de um déficit, olha, incalculável nos cofres da Chapecoense ao final do ano. Claro que ainda tem muita coisa pela frente, mas o momento é muito preocupante. Muito preocupante dentro e fora de campo. Dentro de campo não mudou absolutamente nada em relação antes à parada da Copa América. Porque falei várias vezes nos três, quatro clubes da bola que nós tivemos aqui durante a parada da Copa América, eu sempre dizia, olha, a nossa esperança é a parada da Copa América pra ver se o time vai melhorar, pra ver se o time vai evoluir, se vão saber aproveitar este tempo que ficarão parados. Mas olha, jogou 28 segundos e isso que não dá pra entender e isso que não dá pra se admitir. Chapecoense com 28 segundos fez 1x0. Cruzamento do Eduardo, oportunismo do Everaldo, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos poucos que estão se salvando aí nesse time da Chapecoense, fez 1x0 jogando contra o time reserva alguns jogadores do terceiro time do Atlético Mineiro. E aí o que que fez o Ney Franco? Recuou o time. Recuou o time pro campo de defesa. Aí a opção do treinador, a opção do técnico, e ele disse isso na sua entrevista coletiva depois do jogo, voltamos pra marcar forte no meio de campo e sair no contra-ataque. Mas aí chamou o time reserva do Atlético Mineiro pro seu campo de defesa. Aí a bola viva a todo momento perto da grande área da Chapecoense, dentro da grande área da Chapecoense, até que aconteceu de um pênalti ali que não precisava nem de VAR. Eu lá da cabine, olha que eu tenho problema de visão, uso o lendo de contato. Lá da cabine eu falei, pênalti, braço aberto do Douglas. Mas aí o incompetente do árbitro se enrolou todo, foi pro VAR. E olha, VAR, e olha daqui, mata tempo pra depois chegar à conclusão de que o pênalti realmente aconteceu. Só que daí o Chapeco defendeu o pênalti, cobrado pelo Ricardo Oliveira. E deu um recado pros seus companheiros e pro técnico. Olha, eu fiz o mais difícil aqui. Peguei pênalti. Vê se vocês acordem pro jogo agora. Vê se vocês saem daqui da minha área. Vê se vocês vão jogar um pouco mais lá pra frente, lá no campo de ataque. Mas não, continuou recuado até que deu essa falta. Olha só, cinco jogadores do Atlético Mineiro contra um da Chapecoense no rebote da falta cobrada pelo Otero. E todo mundo sabe que o Otero bate bem em falta. Aí o tipo fez mais uma defesa. E aí, cinco do Atlético contra um da Chapecoense, o Iago acabou fazendo o gol de empate. Aí tomou o gol de empate, trinta e poucos minutos. Daí acordou. Daí o Ney Franco e o seu time viram que tinha que atacar. Aí, depois dos trinta e cinco, trinta e seis minutos, voltaram a atacar. Até criaram algumas oportunidades. Teve um lance ali que, pra mim, sinceramente, também não foi pênalti. Mas teve, daí, defesa do goleiro. Teve o GUM perdendo o gol dentro da pequena área, dando um balão pra cima, quando era só dar um tapinha pra fazer o segundo gol. Se jogou pro ataque de forma desorganizada e acabou tomando no contra-ataque o segundo gol. Então, olha, não mudou nada. Esses quase trinta dias aí que tiveram, foram dez dias de folga, pros bonitos, dez dias de folga. E aí, três semanas pra preparar o time técnica, fisicamente, taticamente, termos de escalação. Aí ele treinou duas semanas e meia com um esquema de jogo, faceirinho, no 4-3-3, que na Chapecoense nunca deu certo, mas eles insistem de jogar no 4-3-3. Daí eles dizem que não é problema do esquema, que o esquema não é o problema da Chapecoense. Se não é o problema do esquema, então o problema são os jogadores. Eu acho que é os dois. Eu acho que é esquema e jogadores. Mas o fato é que daí, até na quinta-feira, ele treinou com o Ailon. Daí na sexta e no sábado, tirou da cartola Alan Ruschel e colocou o Alan Ruschel. E não é jogar responsabilidade no Alan Ruschel, mas é um jogador que hoje não tem mais pique pra ser titular num time de Série A. E aí fez substituição errada durante o jogo, quando era pra tirar o Alan Ruschel, pra colocar o Augusto. Tirou o Camilo, depois fez duas alterações que também não deram muito resultado. Então, olha, frustrante, frustrante, decepcionante a volta da Chapecoense pra Série A, perdendo em casa pro time reserva do Atlético Mineiro. Então, a preocupação é muito grande. O time não consegue reagir dentro de campo e fora de campo também existe uma preocupação muito grande em relação à situação financeira da Chapecoense, que se agrava a cada mês. A despesa é grande e a receita tá caindo. Já chegou a ter 13 mil sócios, hoje tem 8 mil e 500 sócios que estão pagando. Então, a situação é muito preocupante. Mas, em termos de campeonato brasileiro, tem muita coisa ainda pela frente. Tem mais 28 rodadas. É um campeonato inteiro praticamente pela frente, tem 25% do campeonato disputado. Agora, a questão é quando que vai reagir. Segunda-feira tem o São Paulo lá no Morumbi, mas é uma situação realmente muito preocupante. Agora, eu vou lembrar e relembrar e refrescar a memória dos amigos que durante o campeonato catarinense eu falei, olha, com esses times que tem Havaí e Chapecoense, os dois são seríssimos candidatos a rebaixamento. Eu me lembro que o Mancha chegou a ter um susto, deu um passo pra trás. E eu falei, lá no campeonato catarinense, Havaí e Chapecoense. Você lembra que tu deu um salto pra trás assim? Eu me lembro até hoje, tu deu um salto pra trás assim. Eu falei, olha, Havaí e Chapecoense, com esses elencos aí, vão sofrer no campeonato brasileiro. E estão sofrendo. E aí tu sai contratar no desespero. Que nem agora, Chapecoense, esses dias apresentou o Maurício Ramos, zagueiro, 34 anos. Fazia seis anos que tava jogando lá no exterior. E ontem apresentou o Henrique Almeida, que também foi bem no Curitiba e depois sumiu. E tá aí, agora foi apresentado na Chapecoense. Então, ainda há tempo pros dois reagir. Mas que a situação é preocupante, eu acho que isso aí todo mundo concorda. Legal, Bada, daqui a pouco o Júnior Espírito vai chegar com a matéria, com essas duas novas contratações da Chapeco. Rapidinho, ao Joel Cidral de Joinville. Sou fã do Miguel Livramento, esse é o mito dos esportes. E o Gilberto Barcelas e o Henrique estão ligadinhos no Clube da Bola, falam que querem conhecer o Miguel pessoalmente, que o Fábio já conhece. O Fábio já conheço, mas o Miguel não conheço ainda. O Miguel, só rapidinho, já que nós estamos na hora do recado, só pra aproveitar o embalo aqui. Fabiana da Rosa, Fabiana Machado e Miguel Livramento, tá dando aqui um elogio, depois eu te mostro. Um beijão pro Mancha, mataram a pau colocando os dois hoje. Parabéns ao programa Clube da Bola. Ela é goleira da Glamurosas, lá em Biguassu. Rapidinho, o Edevaldo, nosso querido Faísca, tá mandando aqui, ó, trio top. Márcio Begler, ligado no ótimo programa. Parabéns, Mancha, Fábio e Miguel Livramento. E só pra fechar, o Miltinho, treinador de goleiro do Figueirense, que teve aqui há duas semanas, lá na África do Sul, tá ligado e tá mandando um abração pra gente. O Luca de Nápoles diz assim, ó, Miguel, você é o melhor, dá-se um banho, negro. Gosto muito de você, cara. Luca de Nápoles. É, tá certo. O Mauro, meu filho... Ai, quero mandar um abraço pro Mauro, filho do Miguel. Ele tava me lembrando agora, passou um WhatsApp, dizendo que o presidente do Havaí disse que o Rodrigão não ia fazer falta e que o Elton Paulista, que foi oferecido, não é bom de grupo. Tem nada que ser bom de grupo, tem que ser bom de bola. Vou dar bola pra dentro. Agora eu quero dar uma palavrinha com o Badá sobre o negócio da Chapecoense. A verdade é que o Ney Franco não implacou na Chapecoense. A verdade é que o Ney Franco pode ser bom treinador, não quer dizer que não sirva pra Chapecoense, que não... Não, ele não implacou na Chapecoense. Não casou a raça da Chapecoense, aquele ímpeto da Chapecoense que eu conheço desde 77, né? Aquela raça da Chapecoense desapareceu. O time da Chapecoense, o DNA da Chapecoense não é jogar atrás. Bola pra frente, como jogou contra o Atlético Mineiro, que deu nojo da gente ver o jogo. Pô, fez 1x0 e puxou o freio de mão, foi jogar lá atrás. Tá certo. Então, isso aí não é o DNA da Chapecoense. E acho eu, tô à distância, sabe? Tô à distância, mas pelo que eu sei, pelo que eu vi e pelo que eu ouvi também, acho que o Ney Franco não implaca na Chapecoense. Não sei se eu estou errado ou eu tô certo, Badá. Não sei se eu estou errado. Não adianta, o perfil dele é esse. E é um técnico assim, com quem eu converso da diretoria, com pessoas ligadas e que convivem ali, eu não tenho, sou bem sincero, tenho alguns amigos dentro da diretoria, não muitos, mas também, isso também não é o caso, mas o que a gente nota é o seguinte, Miguel, que pra ele, ele é profissional, um cara de respeito, já veio aqui conosco, já conversei com ele duas vezes, um cara muito educado, um cara que tem uma carreira brilhante. Mas aí que tá a questão. Parece que a Chapecoense, na vida do Ney Franco, não é um grande desafio. Sabe assim, ó, não vou dizer assim, tanto faz pro Ney Franco perder ou ganhar, mas quando perde, ele não tem aquele poder de indignação, sabe? Que teria um outro treinador que quer vencer na vida, que quer consolidar a sua carreira. Ele tem uma carreira consolidada. Tanto é que ele nem reside aqui no Brasil, eu não sabia, fiquei sabendo ontem. Eu sabia que ele tinha escolinhas, tinha negócios nos Estados Unidos. A família do Ney Franco reside nos Estados Unidos. Quando ele tira a folga aqui, ele vai pros Estados Unidos visitar a família dele lá. Então, é um técnico que financeiramente já tem a vida estabilizada, profissionalmente tem uma carreira já consolidada. E não é aquele técnico que veio pra cá pra dizer assim, não, o meu desafio é agarrar essa oportunidade que a Chapecoense tá me dando. Ele é profissional, é correto, mas o perfil dele parece que não combina muito com a Chapecoense. Tem gente já dizendo que pode ter vida curta e eu acho que se continuar esses resultados aí vai ter vida curta na Chapecoense, mas a gente torce pra que ele acerte. Já a partir do jogo de segunda-feira contra o São Paulo, pra quem sabe, estamos à espera de um milagre que a Chapecoense cometa um crime lá no Morumbi. Daqui a pouco o Júnior Espíndola volta com mais informações da Chapeco, trazendo aí as novidades, os reforços da Chapecoense dessa semana. Conexão agora com Itajaí e Marcelo Nunes, traz as últimas do Brusque. A gente falou que ia comentar sobre o Brusque, né? Time que está muito perto de confirmar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Boa tarde, meu xará, Marcelo. Chega mais! Oi, Manchá. Oi, pessoal ligado no Clube da Bola. Nesse sábado, tudo bem por aí? Eu participo hoje, claro, pra comentar sobre o jogo histórico, o jogo do ano, que acontece amanhã, quatro da tarde, na cidade de Brusque. É o Brusque aí a um passo de chegar à Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que no começo da semana, na segunda-feira, o Brusque foi até a cidade de Juazeiro, na Bahia, e acabou derrotado pra Juazeirense pelo placar de 1x0. Um resultado até, em um certo ponto de vista normal, já que o Brusque fez esse jogo decisivo também fora de casa. Agora, é claro que o time do Vaguinho Dias, por tudo que apresentou até aqui, foi a equipe de melhor campanha até essa fase de classificação. Tem tudo pra conquistar a vitória, ou no tempo normal, por 2x0, ou garantir 1x0, e levar a decisão pros pênaltis, jogando no Augusto Bauer, amanhã às quatro da tarde. O torcedor, é claro, tá empolgado, tá comprando ingressos, tá comprando camisas, e empolgado com essa possibilidade de ter o Brusque aí como nosso representante, como representante de Santa Catarina na terceira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A gente já comentou aqui, é um trabalho que o Brusque começou a fazer lá atrás, junto com a sua diretoria, junto com parceiros, né, tem mantido essa filosofia de trabalho, e agora tem tudo, né, pra colocar a cereja nesse bolo, nesse acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, que com certeza vai ser muito merecido e muito comemorado lá na cidade de Brusque. Brusque e Juazeirense da Bahia, jogo decisivo, jogo histórico, jogo do ano, aí pra o Bruscão, na Série C, na Série D ainda, do Campeonato Brasileiro, amanhã, 4 da tarde, na cidade de Brusque. Volto contigo, mancha! Valeu, Xará, valeu, Marcelo, depois o Marcelo volta a falar um pouquinho da segundona também. O Brusque, hein, o Brusque... É o Vaguinho, né, o Vaguinho, né? Vaguinho, 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 grande trabalho. O Brusque tem tudo pra subir pra terceira divisão, pra Série C do Campeonato Brasileiro. Merece, sabe? Eu só não entendo como é que uma cidade rica, como é Brusque, não tem um estádio ainda pra 10, 12 mil pessoas. Terá, terá. Pois é, mas terá. Também, em 2013, o Wilfredo Brilling, veio no programa que eu fazia e disse, no mês que vem nós vamos colocar a pedra fundamental pra construir um novo estádio no Orlando Scarfelli. Ô Miguel, maquete e tudo. Maquete era sensacional. Assim, talvez o torcedor do Brusque, né, o nosso querido Rodrigo, que deve estar assistindo o programa, não tem a dimensão do que significa esse acesso. Esse acesso é uma coisa fenomenal na história do Brusque. Talvez seja o maior passo, né, junto com aquele título de 92. Por quê? O Brusque passa a ter um calendário, o Brusque passa a ter a sua vaga garantida, não precisa mais combinações, classificação no estadual. Mesmo que ele caia no estadual, não vai cair, mas mesmo que caia, mesmo que aconteça qualquer coisa, a vaga é dele, o acesso é dele. Dá pra fazer, dá pra mirar a Série B, fazer o caminho que fez a própria Chapecoense, né, recentemente, o próprio Joinville que fez, mas depois acabou caindo. Então, parabenizar mais uma vez o Brusque, tá com tudo na mão, e eu acredito, parabenizar o Vaguinho Dias, que mais uma vez faz um grande trabalho. Só pra fechar, se o Brusque subir, abre uma vaga na Série D para o Tubarão. Então, tá todo mundo torcendo pro Brusque. Ó, rapidinho aqui, ó, o Dias do Zé Mendes, né, diz um abraço pra todo mundo, em especial pro Miguel, não dá pra trazer o Miguel aqui, né, roubar todas as mensagens, não recebi uma hoje. Geninho, é um bom nome pra Chapecoense, diz aqui a opinião do Dias do Zé Mendes. Seria, seria, é um bom perfil. Agora eu quero a atenção de você aí de casa, pessoal do estúdio, do Badá, lá em Chapecó, do Marcelo, do Hermes, todo mundo. O assunto da semana foi o aplicativo, né, que mostra como será a sua aparência quando envelhecer. Bota a foto de hoje, dá um clique aqui, ele transforma aqui o cara como se fosse mais velho, tá todo mundo sabendo, né. O pessoal perguntou se a gente ia fazer aqui no Clube da Bola, eu falei, vamos fazer. Vamos fazer, com os apresentadores, comigo não, né, com eles. Bota a primeira aí, Júlia, quero ver, Lenine, solta a primeira. Vamos ver como é que a turma do Clube da Bola ficou no aplicativo. Ó, que isso? Marcelo Nunes tá a cara do pai dele. É, tá. Ficou legal, e essa foto não é Itajaí não, hein. Não, isso aí é estilo europeu, essa foto aí, hein. Isso é Europa. Cabelinho caído na testa. Ficou, ficou, mas ficou bonito. Marcelo ficou bem, não envelheceu muito. Ficou legal, ficou legal. Vamos pra próxima do Clube da Bola. É o aplicativo que... Você vê, ele tem 15 anos, ele tem 15 anos até envelhecer. Emerson. O Emerson. Técnico leão, parece? É, o homem tá... O Emerson, campanha da agasalha, ele já bota um capuz pra ti, Emerson. O conselho que eu dou é que pegue um agasalha com um capuz, Emerson, mas ficou legal, ficou legal. É um senhor respeitável, senhor respeitável. Senhor de presença, representante do Blumenau. Daqui a pouco o Emerson vai estar aqui no programa também. Júnior Espíndola, repórter de Chapecó, ficou legal, hein? Ficou legal, ficou legal. Barbona Branca, respeito, ator, né? Ator assim meio de filme, filme de ação. Aquele o pai do policial. Não, ficou legal, ficou legal. Gostei, gostei, Júnior. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Cleiton Ramos, ficou presença, né? Ele criou a barba nos últimos tempos, mas aí voltamos com a barba em Cleiton Ramos. Resenha, hein? Que resenha, hein? Tá escrito na camisa. Ficou legal, Cleiton. Gostei. Dá pra adotar esse visual aí mais pra frente, né? Ainda tá novo. Vamos pra próxima. O que? Juca Miguel? Parece aquele do desenho do Up? Eu também pensei, aquele velhinho lá do Up. Nas alturas, né? Altas Aventuras. Altas Aventuras. Aquele desenho lá. Que legal, o nariz do Juca ficou grande, né? O nariz ficou um pouco grande. Não, mas ficou um senhor de respeito aí. Ficou o doutor Juca Miguel, hein? Eu só não sei se ele tá com dor nas costas, hein? Quem é esse aí? É esse aí, quem é esse aí? Fábio Machado. É o Fábio. É o Fábio. É o Fábio. Mistura do Cid Moreira com o Antônio Fagundes. Ficou feio, hein, velho. Ficou, ficou legal, Fábio. Ficou feio, velho. Será que é ator da novela topíssima? É. Ficou bem, ficou bem. Ficou, Fábio. Ficou legal. Lembra muito meus tios, por parte da minha mãe. Eles são tudo essa característica. O que? O que é isso aí? Sérgio Badá, o Sérginho? O que é isso? Com a camisa da Chape, até o chimarrão envelheceu. Ah, ele não mudou nada, né? Ah, mudou sim, Miguel. Mudou nada. Não puxa o saco não, Michel. Miguel, já não chega puxando o saco não. Mudou sim. Ficou legal, Vatá. Não, não, tá a mesma coisa. Ficou legal, hein? Hoje ele é o nosso macho alfa. Aí ele vai ser o nosso o quê? Ah, tá. Velhinho alfa. Tá, o velhinho alfa. Quê? Olha o mancho. Eu, até eu fizeram. Passamos mancho, hein? Tirei o óxido da cara do meu pai. Isso aí faz sentido. Mandei pro meu pai a foto, ele ficou meio... Ficou olhando. Ficou sem entender. Ficou sem entender. Que foto era essa? Eu nunca tive aí. É o aplicativo, pai. Olha só que legal até. Eu tenho mais uma. Fizeram do Miguel também? Ah, não. Aí não, né? Aí a produção, ô produção. Aí já vai... Do Miguel, do convidado. Bota aí, quero ver. Do Miguel. Bota o aplicativo no... Tá, tá. O Miguel ficou igual, pô. Tá bonitinho, né? Tá igual. Mudou nada. Tem outra? Será que tem outra foto? Eles vão envelhecer, o Miguel. Não pode. Bota no aplicativo ali. Aí é o aplicativo... Ah, agora tá o Miguel. O Miguel ficou ao contrário. O Miguel ficou jovem. Ficou jovem. Ô, Márcio. Ô, Miguel. Ficou bem. Ele é o nosso saudoso Romulo Coelho. Tá bonitinho, né? Tá bonitinho, tá bonitinho. Tá bonitinho. Bota o aplicativo no Miguel, o aplicativo não entende a beleza de Miguel e ó, transforma ele em jovem. É, aí o Miguel era aprendiz de alfaiate aí. Eu acho que tem mais uma, hein? Ele tinha saído já de Bigaçu. Tem mais uma foto aí que eu botei especial pra... Que foi quem produziu isso aí, ó. Que fez essa brincadeira com a gente. Vamos ver. Tem no ponto aí, Lenine, será? A Júlia. Não. Ah, a Júlia tá normal? Não fizeram isso nada com a Júlia. Tá bonito, bonitona? A Júlia é a nossa rainha, mãe dos... Ah, envelheceram a Júlia, envelheceram. Ah, sim. Ficou uma senhora, hein, Júlia? Mas ficou uma senhora de respeito aí, ó. Toda loirosa. Bonita, tá tudo certo. Montada no platinado. Ficou legal, legal, legal a brincadeira. Valeu sim a brincadeira, ó. A gente... Estamos conectados. Conectados. A gente se desliga um pouco, né? É. Fica fora... Voltei aqui hoje e tive o prazer de encontrar a Grazi. A Grazi Aguiar. A Grazi Aguiar, que fui eu que coloquei ela no ar, na Bandeirantes, naquela época. Ah, fez o culpado, fez o culpado. Hã? Fez o culpado. Achamos o culpado. É, o Mancha, né? O Mancha, eu fiz um debate lá. O Mancha, a Grazi, a Simone Malagoli, pessoas que eu coloquei no... Convidei para trabalhar com a gente. Mas essa é a missão, né, Miguel? A missão é essa. É, a missão é essa. A missão é ir na frente, abrir o caminho. A Grazi, por exemplo, né? Naquela época, foi em 90... Não, 2005, 2004, por aí, né? Ela apresentava o meio campo, na época da Bandeirantes, lá. E hoje a gente revê as pessoas e a gente fica satisfeito de ver que as pessoas cresceram na profissão de jornalismo, que aqui em Florianópolis é muito difícil. O campo é pequeno, tá? O campo é pequeno. Mas quem diz o ditado que diz que que madruga, Deus ajuda. É isso aí. Mas tem um outro que diz que dormir não é pecado. Fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, mas antes tem um recado da TIM. Você já conhece o TIM Chip Top? Esse chip é top, porque já vem com a primeira semana de oferta grátis. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip, pronto. Já sai aproveitando os benefícios por duas semanas. Isso mesmo. Ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter, Messenger, ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de 10 reais por semana. Só 10 por semana. Então, tá esperando o quê? Vá a um ponto de venda TIM. Compre agora o seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem para a TIM. TIM, a evolução não para. Vou usar o TIM aqui para fazer a foto do Fábio de novo naquele aplicativo que é muito legal. A gente vai para o intervalo e já volta. Vamos lá.